E aí galera, tudo certo com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui no canal uma dica muito bacana que eu tenho certeza que você vai utilizar. Pois você vai aprender a ativar e usar o modo anônimo no aplicativo do Google. O aplicativo lá que você faz as pesquisas. Essa é uma nova função que foi liberada e que muitos usuários nem perceberam. Mas tem como você utilizar o app do Google, fazer as suas pesquisas e não contar nada no histórico. Curtiu? Então simbora para mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, na primeira etapa você deve procurar pelo aplicativo do Google lá na Google Play e verificar se há uma atualização para ele. Se houver, faça a atualização, beleza? Depois disso você vai abrir aí então o aplicativo do Google. Vai clicar aqui no ícone da sua conta aqui em cima. E então você vai ter a opção usar sem uma conta. Então você clica, dá uma olhada só que tudo que estava marcando aqui embaixo sumiu. E aqui em cima então ficou um ícone de um perfil. Ele é um ícone padrão que simboliza que você está no modo anônimo. E agora todas as pesquisas que você fizer não vai contar aqui então na parte de pesquisa aqui do aplicativo do Google. Inclusive essas pesquisas que mostram aqui também não são suas e sim de conteúdos que estão em alta, né? Dá uma olhada só, fazer aqui essa pesquisa qualquer mesmo. E quando eu volto, ó, não mostra nada, tá? E aí se depois eu quiser voltar novamente a utilizar o aplicativo do Google sem estar no modo anônimo, é só eu clicar em cima do ícone do perfil aqui em cima novamente e selecionar a minha conta. E então ele já carrega todos os dados novamente da minha conta. Então é uma dica bem bacana, bem simples, que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa um gostei, compartilha com seus amigos e também se inscreve no canal. Estou deixando pra vocês outros vídeos recomendados na tela que podem interessar bastante. É só clicar e conferir. Inclusive tem um vídeo também de como apagar as pesquisas do aplicativo do Google. Acho que é bacana e você pode clicar e conferir também. Valeu, até a próxima com mais um vídeo e tchau, tchau.